Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, Johnny, olá Tudo certinho? Tudo na paz? Bom meus amigos, conforme eu falei na live que eu fiz semana passada Eu ia mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz Que eu consegui comprar Chanel Por 200 reais, então vou mostrar pra vocês certinho Eles aqui e tal Então vocês que já gostam de vídeos de perfumes baratos Cliquem no joinha pra ajudar na divulgação do vídeo do canal Quem ainda não é inscrito, inscreva-se porque é de graça E já clique no sininho pra receber as notificações Quem me segue no Instagram, que é arroba Johnny Togneri Fica por dentro de tudo que vai acontecer por aqui Então, bora lá Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha caixa que tá aqui Bom, eu tinha falado pra vocês no vídeo da live Que eu tinha comprado dois Chanéis, né Com um amigo meu, que é amigo também da Soraya Ele tava desapegando de alguns Chanéis por preço assim Camarada mesmo Eu tava doido pra ter o Paul Messier e também o Antilles da Chanel E a Soraya, né, como é bom ter amigos, quem tem amigo tem tudo nessa vida A Soraya, ela sabia que eu gostava de Chanel E quando ela viu que o nosso amigo tava desapegando Ela falou, Johnny, corre lá que tem uns perfumes que você gosta Então eu comprei o Paul Messier por R$200 E eu comprei o Anteus por R$240 Então eu comprei dois Chanéis pelo preço de um E o que que acontece? O que que acontece? O que que acontece? A Soraya sabia que eu tava em busca de um perfume da Lush Que o Cassiano fala da Lush, né? O Dennis Pagani também E a loja tava fechando lá em São Paulo E eu tava querendo comprar um perfume de jasmin Aí eu falei assim, Soraya, vai na loja Testa que ela ia comprar pra ela E me fala dele Porque se me interessar eu vou comprar Aí a Soraya foi lá pro shopping E ela mandou uma foto pra mim Olha, Johnny, que eu comprei pra você Então aqui dentro também tem presentinho E a Soraya disse que tava mandando presentinho surpresas pra mim E eu adoro E ainda mais que eu sei que ela colocou chocolate aqui dentro Gente, eu acho que é uma coisa que me faz tão feliz Quanto o perfume é chocolate Fico louco Então, bora, bora, bora Abrir essa caixinha que eu vou mostrar pra vocês O que tem aqui dentro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Ó, gente, meu Esse aqui é muito carinho Olha, vem tudo bem embalado Ó, ó Chanel Gente, como eu amo a Chanel Eu falo Chanel por causa da Roberta Luna Que foi a pessoa que me ensinou a gostar de Chanel Então o Chanelzinho tá aqui dentro Vou colocar aqui em cima Porque, vamos ver Olha Nossa, tem umas coisinhas aqui Ai, meu Deus Meu, o que é isso, senhor? Nossa Isso aqui é uma barra de chocolate Duas barras de chocolate E esse daqui Meu Cara, deixa eu jogar isso aqui no chão Vai, calma pro chão Vai, calma pro chão Pra vocês terem ideia Uma barra de chocolate no Stephen B.A. Chega a custar Noventa e poucos reais Obrigado, Soraya Gente, eu vou colocar na descrição do vídeo O link do canal da Soraya Pensa uma pessoa linda, bonita, maravilhosa Falando de perfumes Gente, dragê Ai, meu Deus Esse chocolate Vocês vão ver no Instagram ele depois, tá, gente? Eu vou colocar no Instagram pra vocês Gente, eu comprei uma caixa dessa Paguei noventa e poucos reais nessa caixa É chocolate muito bom Vamos ver aqui o outro chocolate Ó, 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 ó Gente, isso aqui parece ser um unboxing de perfume de chocolate Ha, 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 ia, ia Isso aqui, gente, o Lindt Olha, chocolate suíço Ó, tô chique E aqui também é um Milka também Do importado Gente, cara Depois, como diz a Roberta Luna Que você conhece Que é de qualidade E você não quer saber de outra coisa Gente, olha o tamanho dessa barra Gente, eu amo esse Milka Gente Vou mostrar mais no Instagram, tá bom? Gente, e por último Não menos importante Não, não É das guloseimas Gente, balas japonesas Gente, eu amo essas balas japonesas Lá da Daiso Quando eu fui lá em São Paulo Eu comprei várias Sarai, obrigado Ha, ha, ha Gente É muito bom isso aqui Cara, essas balas japonesas Sabe aquela bala soft Que não faz mais o Brasil? Elas são tipo aquelas balas soft Muito, muito bom mesmo Agora vamos para o mais importante Para os chanéis Para os chanéis Ha, ha, ha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu abrir aqui, abrir aqui Deixa eu ver Aqui vamos ver Vamos ver Caramba, que caça ao tesouro é isso aqui Meu Deus Nossa Isso aqui é coisa da Sandra A Sandra que faz isso aqui, né Sandrinha Eita, sua Vamos lá, vamos lá, vamos lá É claro que eu vou guardar, né? Essa sacola da Chanel Tá aqui, ó Ó Esse daqui que é o Lust Da Lush Gorilas Vamos ver Vamos ver Vamos sentir o cheirinho dele aqui Ai Eu não gosto de comprar perfume no escuro, tá gente? Não gosto Não gosto mesmo Mas Era agora ou nunca que eu teria um lunch, né? Veio aqui com duas Amostrinhas Deixa eu ver Ai, que show Ver aqui um Um óleo de banho Red Roses, né? Da John Malone Nossa, cheiro de rosas Quem gosta? Nossa, eu quero um John Malone ainda Ai veio aqui uma mostrinha do John Malone Blackberry Bay Muito show Vamos testar aqui agora Olha, gente Que show Olha Que muito show Vamos lá Vamos lá Eles são todos feitos assim Tipo Manuais Coisas assim Tudo feito à mão Por isso que às vezes fica tortinho Deixa eu sentir o cheirinho desse perfume Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Nossa Muito bom Gente Eu amo jasmin Nossa Gente, quem gosta de jasmin? Nossa, ele é quente Ele é sensual mesmo Uma luxúria Como diz o nome Lust É muito natural Gente, tenho certeza Que vocês verão ainda esse perfume Mais vezes aqui no meu canal Obrigado, minha amiga Obrigado, obrigado por esse presentinho aqui Obrigado mesmo E agora vamos Pro Chanel Chanel Mostra pra vocês Os meus chanéis De 200 reais Tá aqui dentro É O nosso amigo Pedro Henrique Ele joga as caixas Dos perfumes fora Então É Não tem caixa Então tá aqui Tá aqui Tá aqui Ó O Anteus Todos os dois são masculinos Tá gente Aquele Lust E tá aqui Quem curte essas coisas cítricas Verde Verde Amadeirada Muito bom Muito, 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 muito bom Muito bom mesmo Como diz a Roberta Um chanel É um chanel Gente Que coisa de louco Vou mostrar pra vocês Agora o Anteus Esse aqui ó Vamos lá Vamos fazer um testezinho aqui ó Ele aqui Ah gente A Simone Sanches Eu vi a Simone Sanches Do grupo Outlet de perfumes Vendendo um Anteus Esses dias Um tester Ele tava mais ou menos Assim Sem a tampa Tava barato Eu não lembro Quanto tava o preço direito Tava tipo Por volta de duzentos reais Mas não é a sorte Igual eu com esse Vamos passar essa bomba Relógio aqui Ai Gente Esse perfume Eu não sei Ai Esse perfume Quando eu sinto ele Eu lembro de alguma coisa Que eu sentia Quando eu comecei a colecionar perfumes Esse perfume me leva Ai Perfumão gente Nossa Nossa Quem gosta De Musgo de carvalho Misturado com Esse leva de castorium Dando uma coisa animálica E rosas Tem até pessoas que falam Que o cheiro desse perfume Tem um cheiro de couro Eu não acho Ai Muito bom cara Esse aqui é um perfume Bem masculinão Masculinal mesmo Quem quer chamar atenção Tá aqui o Anteus Gente E eu Não vou deixar passar Esse vídeo Sem mostrar Os outros dois Chaneis Que chegaram pra mim Essa semana Quem me segue lá no Instagram Já viu Que eu adquiri O Coco Noir Aparece até a esposa Do Anteus Não é o casalzinho bonito Ha 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 Esse perfume aqui gente É feminino Mas eu considero ele Muito unissex Bem umbrático Gente fala se não combina comigo Ó Ó Eu sou a cara da Chanel Ha 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 E aqui Mais uma bolota Pra coleção Que é o Chance Ou Chance Ou Vive Agora só falta O Eau Tendré E o Eau de Parfum Tradicional Pra completar a coleção Esses dois Eu adquiri com a Dani Galego Então vou colocar na descrição do vídeo O contato da vendedora Dani Galego E também da Simone Sanches Quem quiser perfumes originais Importados Por um preço mais em conta Procurem lá elas Porque eu garanto A qualidade dos perfumes E é isso aí meus amigos Acabei o vídeo Vou comer uns chocolates Ha 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 Bora lá Quem gostou do vídeo Clique em gostei Quem quiser compartilhar Compartilhe E vejo vocês no próximo Valeu galera E vejo vocês no próximo